Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Valleira aqui do Física, agora vai para o seu canal de física aqui no YouTube. Galerinha, quero convidar você hoje para aprender um pouquinho sobre termometria. Termômetros, isso! A gente vai aprender como utilizar os termômetros, quais são as escalas termométricas usuais e como que a gente pode fazer a conversão entre essas escalas. Se você está vendo esse assunto, que sensação que te interessa? Vem comigo, vem ser sucesso! Galerinha, a gente vai falar um pouquinho sobre termometria, medidas de temperatura. A termologia, ela estuda dois conceitos importantíssimos, temperatura e calor. A gente tem que perceber e entender que esses dois conceitos são elementos diferentes, certo? Enquanto o calor representa energia em trânsito, a temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Isso mesmo! Toda a matéria é formada por partículas, átomos. Beleza? Esses átomos interligados estão em um estado vibracional, ou seja, tentando se movimentar e por causa da ligação eles ficam presos e vibrando em torno de um determinado ponto. Essa vibração mantém esses átomos a uma certa temperatura, a um certo grau de agitação. Se eu dou mais energia para esse sistema, ou seja, se eu forneço calor para ele, ele aumenta o seu grau de agitação, aumentando assim a sua temperatura. Mas, se eu tirar energia dele, ou seja, se eu remover calor desse corpo, o grau de agitação fica menor. Desta forma, a gente vai perceber, então, uma temperatura menor. Entendeu? Então, a temperatura é a medida do grau de agitação das partículas, enquanto calor é a energia que pode ser adicionada ao sistema, ou retirada desse sistema. Certo? Beleza, galera! Se a gente sabe que a temperatura é grau de agitação, como que eu faço para medir a temperatura dos corpos? Dentro do local que você está, provavelmente existem materiais diferentes. Certo? Coloque a palma da sua mão subindo esses materiais. Por exemplo, se eu colocar nessa lousa, eu vou sentir uma temperatura. Agora, se eu colocar no metal que está aqui do lado, a gente vai perceber como a temperatura parece diferente. A temperatura da lousa parece mais alta do que a temperatura do metal. Isso se dá porque no metal me dá a impressão de ter um pouquinho mais gelado. Então, eu acho que a temperatura aqui é menor. Mas não é, gente. A temperatura aqui no metal é exatamente a mesma que a gente tem aqui. Porque a gente está dentro de uma sala fechada e a semente está em equilíbrio térmico. Então, por que eu tenho a percepção de que essa barra está um pouco mais gelada? Porque essa barra sendo feita de metal, os metais são bons condutores térmicos. Eles têm uma estrutura química que permite a condução dessa energia e faz com que eles roubem ou ganhem calor muito rapidamente. Desta forma, a gente percebe, então, que o metal, sendo bom condutor térmico, ele rouba calor da minha mão e me dá a sensação de frio. Enquanto a lousa, que é péssima com condutora térmica, vai demorar muito para tirar esse calor da minha mão, então vai me dar uma sensação que ela está mais quente. Mas isso é só sensação térmica. Não tem nada a ver com a precisão de medida de temperatura. Porque os dois sistemas estavam inicialmente à mesma temperatura. Então, como a gente pode medir a temperatura de um corpo sem cair nesse erro? É simples. A gente vai usar pontos de referência. Se a gente for ao nível do mar, certo, e colocar água e gelo, a gente vai perceber algo interessante. Eu vou colocar nesse sistema um tubo de vidro e dentro desse tubo de vidro eu vou colocar mercúrio. Mercúrio é um metal que na temperatura ambiente ele é líquido. E isso faz com que ele possa sofrer, como ele é um bom condutor térmico, variações no seu tamanho conforme a gente varia a temperatura. Mais quente, ele sofre uma dilatação e ele aumenta. Se a gente tiver um sistema mais frio, ele se contrai dessa forma, a gente pode usar ele para verificar a temperatura. Veja só. Se eu usar um elemento como esse para criar um tubo de vidro com mercúrio e colocar esse sistema em água com gelo, esse mercúrio vai atingir uma certa altura. Ao atingir uma determinada altura, a gente marca esse ponto. Esse é o ponto de fusão do gelo. Depois eu pego esse mesmo tubinho com mercúrio e coloco outro recipiente com água fervendo no nível do mar, para que a gente não tenha variações na medida. E aí a gente vai aquecer, chegou a ferver, chegou no ponto de ferver, ou seja, o ponto de ebulição, a gente vai marcar o segundo ponto que é um pouco mais alto. Esse segundo ponto é o nosso segundo ponto de referência. Beleza? E aí a gente tem um termômetro criado. Foi exatamente isso que o físico francês chamado André Celsius fez e criou a escala Celsius, que é utilizada aqui no Brasil e em diversos outros países. É uma escala que usa, então, esses dois pontos de referência, o ponto de fusão do gelo, e é chamado hoje de zero grau Celsius, e o ponto de ebulição da água, que é chamado de 100 graus Celsius. Ele dividiu esse sistema em 100 partes iguais e, a partir daí, a gente tem uma escala termométrica, a escala de Celsius. Beleza? É uma escala de origem francesa. Por outro lado, Fahrenheit criou uma outra escala. Como ele estava na Europa, em inglês, ele precisava de uma escala que usasse menos os valores negativos. No inverno, em inglês, as temperaturas são muito baixas e, se você for utilizar a escala Celsius, uma boa parte do tempo na Inglaterra você está lá com temperaturas negativas. Então, como fazer? Ele criou uma escala termométrica que utilizava uma mistura lá no ponto de fusão do gelo. Quando ele chegava no ponto de fusão do gelo, ele adicionava sal nesse sistema. E aí, a temperatura caía mais um pouco. Quando a temperatura caiu e diminuiu a altura desse mercúrio, ele remarcou esse ponto. E chamou isso de zero Fahrenheit. Beleza? Depois, ele deixou subir novamente ao ponto de fusão do gelo. E marcou 32 graus Fahrenheit. E fez essas divisões até o ponto de fusão da água. Fazendo com que a sua escala atingisse em 212 pontos. É uma escala, então, muito mais precisa, porque a variação de grau dele aqui é menor. E faz com que a gente tenha aí, além de uma precisão maior, claro, valores que variam para temperaturas menores, deixando a escala sempre positiva. Interessante, certo? Mas ainda existem elementos, na natureza, que têm temperaturas mais baixas do que esse zero de Fahrenheit. E se a gente chegasse nesses elementos? E se a gente fosse ao impossível, ao zero, que congelasse tudo? Inclusive a luz. Foi assim que pensou o William Thomson. Físico, inglês, teórico, que começou a pensar qual que seria a temperatura que congelaria tudo, inclusive a luz. O William Thomson chegou a um valor incrível. Uma escala teórica que fez ele atingir esse zero absoluto. Esse zero absoluto, na escala Celsius, só para você ter uma ideia, equivale a menos 273,15 graus. É muita baixa a temperatura. E esse valor é chamado de zero absoluto. O William Thomson, pelo seu estado de nobreza e pela grandiosidade da sua pesquisa, recebeu o título de cavaleiro inglês. E, por receber esse título, teve o seu nome mudado para Lord Kelvin. E aí a gente tem a criação da escala Kelvin, que é a escala científica. Todo trabalho científico é publicado sempre utilizando a escala Kelvin no mundo inteiro, para não haver variações nas medidas. Beleza? Gente, e aí a gente tem, então, zero absoluto, 273,15 Kelvin, equivale a zero graus Celsius, e 373,15 Kelvin, equivale a 100 graus Celsius. E aí qual é a sua função, ó cada um, para relacionar essas três escalas termométricas para conseguir compreender os problemas que o seu professor traz? Por que a gente precisa conhecer? Se você fizer uma viagem para os Estados Unidos, você pode cometer um erro gravíssimo. Você pode ir para os Estados Unidos e chegar lá e falar Meu, deixa eu ver como vai estar a temperatura, 32 graus, nossa, eu só vou de shorts, camiseta regata, show. Só que 32 graus nos Estados Unidos estava sendo medida em Fahrenheit. Se você combater isso para Celsius, você vai chegar a uma temperatura de zero graus, só de shorts e regata. É um erro que não tem como reparar. Então é importante que você saiba transformar essas escalas e conheça que existem diferentes escalas termométricas no mundo, para que você não cometa erros como esse. E como que a gente pode transformar uma escala na outra para saber qual é a temperatura na escala que a gente está mais habituado? A gente tem processos de transformação de escalas termométricas. Como funciona isso? Veja só. Se eu for comparar aqui as escalas, e eu vou comparar inicialmente a escala Celsius com a Fahrenheit, a primeira coisa que a gente vai analisar é pegar a maior variação que a gente tem, que é a variação padrão que a gente chama. A variação padrão vai do ponto de ebulência da água ao ponto de fusão do gelo. E a gente vê qual que é essa variação. É o ponto maior menos o ponto menor. Então, 100 menos 0 vai dar 100. A gente vai pôr embaixo dessa barra aqui. A gente vai fazer a mesma coisa na Fahrenheit. 212 menos 32. E 212 menos 32 dá 180. A gente pode fazer já na Kelvin. 373 menos 273. Isso vai dar 100 também. Perceba que eu usei sempre os mesmos pontos de referência. Ponto de fusão do gelo, ponto de ebulição da água. Se a gente não usar esses pontos alinhados, a gente erra o exercício. Segunda parte, gente, é analisar a temperatura que a gente está observando. Por exemplo, temperatura em Celsius menos 0. Vai dar a própria temperatura em Celsius que a gente quer. Temperatura em Fahrenheit menos 32. Vai ficar, então, graus em Fahrenheit que a gente está procurando, menos 32. E, por fim, Kelvin. Vai ficar Kelvin, né? Menos 273,15. E aí a gente tem o princípio para transformar as três escalas termométricas. Uma equação que permite essas transformações. Como exemplo, eu vou trazer aqui para você uma característica interessante. Vamos supor que hoje esteja na sua cidade 30 graus Celsius. Quanto que equivale essa temperatura em graus Fahrenheit? Como que a gente faz? Substitui o grau Celsius da equação pelo 30. Vai ficar 30 sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. Galera, olha que legal. Tem um zero embaixo aqui, eu tenho. Corta esse zero com esse zero. Já facilita a nossa conta. E dá para dividir 30 por 10, dá 3. Então, isso vai ficar 3 é igual a F menos 32 sobre 18. O que a gente faz? Passa esse 18 multiplicando. E 18 vezes 13, dá 54. Então, vai ficar 54 é igual a F menos 32. Pronto, gente. Agora é só passar o 32 somando. E 54 mais 32 dá 86. Então, a temperatura em Fahrenheit é igual a 86 graus Fahrenheit. Essa é a resposta do problema. 30 graus Celsius equivale exatamente a 86 graus Fahrenheit. Tranquilo, né, gente? Então, não erre mais esse tipo de exercício. Na hora de transformar em escala, lembre do Física agora vai. Galera, se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa aula, deixe o seu like. Compartilhe esse canal com a maior parte dos seus amigos. Aqueles que você realmente gosta, beleza? E não deixe, claro, de comentar aqui quais outros vídeos você quer ver no nosso canal. Beleza? Sucesso nas suas provas. Sucesso no seu estudo. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu e tchau!